Fala galerinha do YouTube, aqui é o Thiago, tô trazendo galera mais um vídeo de Daylight pro canal, vamos continuar nossa gameplay galera Vamos lá de onde a gente parou, só lembrando aquele ritual de sempre galera, se não é inscrito se inscreve, se é inscrito compartilha Ajuda a divulgar os vídeos aí galera, nas redes sociais aí, no Face, no Twitter, onde for Dá aquele gostei galera, esquece, vocês estão assistindo aí, estão gostando a série galera, dá esse gostei, esse gostei é muito importante pra gente E vamos direto pra partida Os catangas do Rai sequestraram Ziri, saquearam o caminhão e levaram tudo Se ele tinha qualquer coisa da pesquisa, também levaram Beleza gente, parou aqui Pegar essas facas Mais uma aqui Álcool, cigarro Opa Opa Dá uma puçada bem aqui nas coisas Bastante coisa aqui Bastante coisa aqui Álcool Não, nem a palca eu vou trocar Beleza, vamos dar uma olhada agora no nosso inventário galera Acho que a gente consegue criar kit médico, pelo menos um Beleza, vamos ver O que é o molotov, vamos criar agora se você usar né Beleza Caramba, não dá pra criar mais nada disso aqui Falta corda Vamos ver como que tá nossas habilidades Beleza, vamos lá É né, vamos que vamos Beleza, vamos lá Beleza, vamos lá Beleza, vamos lá Tentar pegar tudo que a gente encontrar Beleza Beleza Beleza, já vi que dá pra interagir com o elevador Beleza, já vi que dá pra interagir com o elevador Beleza, já vi que dá pra interagir com o elevador Caramba, funciona o bagulho Talvez eu consiga forçar Beleza Fodeu Uhul E estamos dentro Beleza, 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 beleza Bora Bora Porra, estou escutando barulho Tem cara aqui Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui umas facas, né Vamos equipar com faca Beleza 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 Vocês tem que ir com todo cuidado, galera Porque ele tá cheio de capanga do Raiz por aqui, ó Já tô escutando Já tô escutando Aqui tem um Oh Jesus Ah Caralho Caralho, velho Tá lotado, mano É o melhor que eu posso fazer? Não é não Você quer ver o melhor que eu posso fazer, irmão? Esse é o melhor que eu posso fazer, irmão Para com isso e teste aqui Vamos resolver isso Mais um trouxa Eita porra Eita porra Beleza Beleza Deixa eu arrumar aqui essas coisas aqui Vamos pegar umas armas aqui, né Não Não Mas não quero soltar a minha, velho Como que é o esquema mesmo? Acho que eu tenho que tirar a minha Colocar aqui E pegar isso Isso Beleza Depois eu solto a minha de volta Vamos ver o que ele tinha Eita porra Tem dois ainda, mano Caralho, tinha mais dois caras, velho Pior que só tem mais um bagulho de Magic, hein, mano Mais um, mano E aí Deste a minha... Deixei? O que você vai fazer, irmão? O que você vai fazer, irmão? Ah, mas agora sim. Podemos dar uma explorada de boa. Ah, álcool. Finalmente álcool. Criar kit médico. Beleza. Já vamos deixar uns kit médico criados aqui, porque ele sabe como que é, né? Projetos... Ixi, falta gases. Agora tem álcool, mas falta gases. Que merda, velho. Por aqui. Opa, aqui tem bastante coisa pelo jeito. Preciso de gases. E aí... E aí... Beleza. Aqui no quarto eu já fiz a limpa. Vamos lá. Vamos aqui projetos. Kit médico dá para fazer um. Beleza. 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 Ah, é... E aí... E aí... Por enquanto está mais tranquilo, né? Vamos ver até quando vai ficar assim. Caraca, mano Deixa eu colocar É Cadê você, velho amigo? Tem um carinha ali O que é isso? Beleza Não tem nada aqui, velho Não tem nada aqui, velho Mano, tá fácil demais chegar aqui, velho Tem alguma coisa errada, mano, tá muito fácil Bracken, não consegui encontrar o Ziri lá dentro, mas o prédio parece vazio Ah, eu tenho que dar uma organizada aqui, é isso? Vamos lá Vou deixar uma arma aqui, né, via das dúvidas vai saber, né Por que eu não consigo pegar a munição? Opa Aêêêêêêêêêêê Por que eu não consigo pegar a munição? Ah, que eu já tô cheio, eu acho Beleza Por aqui, eu acho Tem na miúda, galera, tá muito fácil aqui, deve ser alguma armadilha Pegamos as armas aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora Vamos deixar na mão essa daqui Tudo cheio, beleza Mano, tá muito fácil, velho Mano, tá muito fácil, velho Alguma coisa tem aqui, mano Eu não ia deixar chegar tão longe assim Não me importo se ele é louco ou não Só não quero ele irritar O cara é toda armada que você acha que eu vou musgar Já é na hora Não, tá muito fácil, velho Vamos lá 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 Ah, moleque! Beleza, eu não tenho nenhuma pistola, mano, vou guardar, deixa eu guardar um, um refri desse, pegar a pistola. Beleza, agora sim, agora vamos fazer isso aqui, isso aqui e vamos guardar a pistola, beleza, tá feito. Tá cheio com certeza, vai tá lotar de cara aqui, deixa eu já dar uma olhadinha aqui. Beleza! 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 já fui já fui tá lotado aqui mano nossa velho, o caninho me matou mano, como que pode isso truta? como que o cara me mata desse jeito mano e nem avisa que vai me matar velho com tiro só eu morri, como que pode isso? deixa eu ver se tem algum projeto aqui de kit médico tô ferrado nem pra criar kit médico eu tenho projeto aqui beleza o fato que vai começar de novo é isso? o cara que tava aqui ah não, eles morreram legal é isso galera, mesmo a gente morrendo os cara não voltam não ok, gota aqui e aí e aí e aí e aí O que você tá aí? Só parece que tá muito bem, irmão. Achei. Já era a hora. Vai ter essas caras aí, mano. Vai ter essas caras. 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 Bom, vamos lá. Então fale baixo, por favor Sim, ok Mas entenda Minha pesquisa, ela precisa chegar até o Dr. Camden Foi por isso que passei o material para Jade Sei que você disse que entregaria Mas ela estava lá E o tempo é essencial Fudeu Estava fácil demais Então, parece que basta uma falsa esperança Para abrir a boca do pão, Dr Caça a escorpião agora, não poupe recursos Com prazer E esses dois? O que faremos com eles? Vocês nunca vão me encontrá-la, nunca E não vou falar mais nada Não vão tirar nada de mim Estou menos preocupado em fazer você falar Do que prevenir sua fuga, Dr Seu filho da puta, ele é um idoso Deu os primeiros socorros ao Dr E leve Crane para a fossa Ah, fodeu Eu acho que fodeu, gente Fodeu grandão Encontrei o Ziri Queria levá-lo de volta para o Bracken Mas o Ryze e seus homens armaram uma armadilha Eu não sei o que vai acontecer com a gente Estava fácil demais, velho Levante-o Ah, merda Olha o doutor lá Você vem até nós Como uma cobra na grama Crane Em um mundo de mentiras Você é o pior mentiroso de todos Do que você está falando? Responde, filho da puta Sim Perca o controle É o que vocês americanos fazem melhor Se eu... Toma na cara, mano Nada mal Ai Remova os cadáveres Deixe Crane Sim, senhor Mano, eu estou com a mais pressão dos infernos desse lugar aqui, velho Acho que eu vou tomar no cu grandão, mano Mas beleza, galera Vamos encerrar o vídeo por aqui Ixi, seus pertences foram tomados Procure no seu... Ixi, perdemos tudo, galera Acho que a gente rodou, hein Olha só Rodamos, galera A gente só tem... Vamos acrescentar aqui O que é isso aqui? Deixa eu ver Mestre dos escudos Aprenda a construir um escudo Para usá-los em combate Não Camuflagem Aprenda a usar corpos Isso aqui é legal, galera Vamos pôr ele Então, galera Como eu estava falando Vamos encerrar o vídeo por aqui Jogamos bastante Fizemos muitas coisas Produzimos bastante Se fudemos bastante também agora Então, galera Se gostaram do vídeo Dá aquele gostei Se não é inscrito, se inscreve Se é inscrito, compartilha Dá aquela força para o canal Falou e tchau